Oi gente, tudo bem com vocês? Fabiana Schreiner falando aqui. O vídeo de hoje está incrível, eu estou com uma convidada super especial, que é a Glaucia Zeferino, cirurgiã plástica. Tudo bom, Glaucia? Tudo bem, é um prazer estar aqui hoje, principalmente hoje no Dia das Mulheres, e agradeço muito o convite de vocês. Obrigada, é maravilhoso poder contar com a presença da Glaucia aqui hoje, mas antes eu quero dar um recadinho para vocês que nos assistem aqui, curtam o nosso canal, compartilham e sigam, tem uma setinha aí embaixo onde vocês vão ver, inscrever-se, inscrevam-se no nosso canal e acompanhem todos os vídeos, que toda semana tem um vídeo novo, crocante, novinho aqui para vocês, vitaminado, porque vocês sabem que aqui a gente só chama gente maravilhosa para conversar. Hoje, a minha convidada é a doutora Glaucia Zeferino, que é cirurgiã plástica. E o que a gente vai conversar hoje com ela é para a gente saber um pouquinho sobre esse universo da cirurgia plástica, né? Porque a Glaucia, ela conversou comigo anteriormente e me explicou que existe a cirurgia plástica estética e existe a cirurgia plástica reparadora. E aí a gente queria saber um pouquinho, Glaucia, qual a diferença quando uma pessoa precisa de uma cirurgia reparadora, por exemplo? Bom, Fabi, em princípio, a cirurgia plástica como arte e como medicina e como técnica, essas duas áreas elas se mesclam. Logicamente que nós temos os procedimentos reparadores, que são quando utilizamos técnicas para justamente reconstruir deformidades, sejam elas congênitas ou adquiridas por doenças, como câncer, queimadura, entre outras. E temos a cirurgia estética, que eu gostaria muito de frisar, tirar a questão do embelezamento puro, porque cirurgia plástica é uma cirurgia. É uma cirurgia que exibe riscos, intercorrências, complicações e você tem que ter a certeza do bom médico, do bom hospital e do risco da fatalidade para que tudo ocorra bem e a expectativa seja real, porque não há milagres na cirurgia plástica estética. E sim, dentro das técnicas disponíveis, uma melhora de contorno facial, contorno corporal ou alguns detalhes específicos da queixa do paciente no corpo. É, porque a gente vê muitos casos de pessoas que querem fazer uma cirurgia estética, por exemplo, eu vou dar um exemplo mais simples, né? De nariz, por exemplo. As vezes a pessoa não está feliz com o nariz e ela quer, porque quer fazer uma cirurgia plástica de nariz. Eu já vi casos de pessoas que fizeram cirurgias de nariz e a cirurgia ficou perfeita e teve casos que a cirurgia não ficou legal, a paciente teve que retornar para colocar enxerto e eu comentei até com você isso, você me disse que o enxerto já deveria ter sido colocado já na primeira vez. Então, assim, esse fator é muito importante numa cirurgia plástica, né? A questão de saber o momento de colocar enxerto de pele ou não, né? No caso do nariz, o nariz é uma coisa muito interessante, né? Existe uma identificação pessoal. Então, geralmente as pessoas mais jovens e tem até uma determinada idade que as pessoas se preocupam em operar o nariz, grosseiramente falando. Após isso, cai bastante incidência. Como você falou, ela fez o nariz, a pessoa fez o nariz a primeira vez como uma cirurgia estética. Se ocorreu algum problema que não podemos dizer, porque não acompanhamos o caso, essa segunda cirurgia, ela já se tornou reparadora. Então, o cirurgião plástico, o bom cirurgião plástico, ele tem que ter conhecimentos da parte reparadora para ser um bom cirurgião plástico estético também. Ah, isso aí é muito importante, né? Por isso que é importante a pessoa que vai querer fazer uma cirurgia dessas, principalmente estética, né? procurar um bom cirurgião, né? Que já tenha um histórico bacana de cirurgias bem-sucedidas, né? Sim. Não estou errada, né? Não é difícil. Não é difícil. Você tem o nosso órgão, que é o Regimento, o Conselho Regional de Medicina, onde você pode obter informações a respeito do médico, sobre a sua conduta ética e sobre possíveis erros médicos. E você tem a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que é o nosso órgão que regulamenta a especialidade. Lá também você pode obter informação, principalmente que seja um membro especialista, ou seja, ele foi avaliado. Além da residência médica que ele teve que fazer, ele teve que passar por uma banca de avaliação inicial para que ele possa obter o título de membro especialista. Isso já é uma referência. Muito bem. E um pouco também, a gente gostaria de saber sobre a cirurgia plástica reparadora. Hoje em dia se usa, né? A gente sabe, porque eu ouço falar nas entrevistas e vídeos que eu assisto, sobre a pele de tilápia. Eu queria que tu falasse um pouquinho, assim, pra gente, qual é a aplicação da pele de tilápia. Bom, aí é uma coisa que é muito, um assunto muito prazeroso pra eu falar. Foi uma agregação profissional, que eu tive um valor agregado. Eu vim trabalhar com quem praticamente desenvolveu, né? Que é o professor Marcelo Borges. E ele, a partir da observação da resistência do couro da pele da tilápia, ele imaginou que aquele couro poderia ser usado, assim como peles humanas, que duram pouco tempo, como um curativo biológico, em queimados inicialmente. E ele desenvolveu o estudo em conjunto com outros médicos. Hoje já está pronto, pronto pra ser comercializado. E até mesmo ser aplicado em outras áreas, como, por exemplo, a construção da neovagina, em algumas síndromes, por exemplo, onde nasce sem vagina. E como um curativo biológico, bastante eficaz no tratamento de queimaduras. Ah, isso é muito importante. A gente sabe que no tratamento de queimaduras, já é, a gente, eu não sei, mas eu imagino que a gente aqui no Brasil seja pioneiro, né? Nesse uso da pele de tilápia. Sim, da pele de tilápia sim. Existem outros curativos biológicos de outros animais, mas o Brasil na pele de tilápia foi iniciado com o doutor Marcelo Borges, que tem uma ampla experiência e um rico material ainda a ser investigado, porque nós sabemos, inclusive, que outros peixes, né? Por exemplo, foram extraídos antibióticos. Então, é uma área a ser explorada. Então, a cirurgia plástica reparadora, ela tem esse campo, né? O campo da pesquisa e trazer, agregar valor. E é muito importante o custo-benefício também, né? Sim. Da pele de tilápia, né? Porque é um curativo barato em relação aos outros curativos. E nós temos um alto índice de queimados. E esses queimados poderiam ser muito beneficiados se a indústria farmacêutica se interessasse e produzisse em larga escala. Então, fica aqui, né? O nosso recado, o nosso apelo para a indústria farmacêutica que popularize mais a pele de tilápia, né? Vamos... Faço um pedido meu pessoal, claro, porque a Glaucia, ela está aqui como convidada, mas é porque a gente sabe da importância desse material, que é um curativo biológico, como ela falou, que é algo super importante na regeneração, né? Ele ajuda a regenerar, enquanto ele alivia a dor, né? Também. Na pele da pessoa que está queimada, né? Sim. Ele cria aquela... Ele com aquela pelezinha fininha por cima, ele dá tempo da pele por baixo se regenerar também, não é isso? Não, ele é mais para o controle de... Ele ajuda na parte imunitária, controle da dor, diminuir a infecção e, no caso da vagina, queratinização, formação de um epitélio. Mas, no grande queimado, é necessário realmente colocar a pele do próprio paciente ainda. Mas já existem estudos de multiplicação e regeneração tessidual, coisa mais avançada que estamos a caminho. E, se Deus quiser, vai dar tudo certo e vai avançar cada vez mais, porque a medicina, a gente sabe, né? Que é muito importante. Ninguém vive, né? Sem precisar um dia ir ao médico. E a cirurgia plástica não é só para a estética. Ela é também para ajudar a reparação. Mas gostaria de falar um pouquinho da estética, porque a estética também é saúde emocional. Sim. Né? Então, é importante o paciente, ele tem uma melhora de qualidade de vida, uma melhora de bem-estar, mas frisando sempre. Não foquem com embelezamento. É, isso aí. O recadinho da Glaucia aqui, a doutora Glaucia, o Zeferino, cirurgia plástica. Agora, a gente quer saber da Glaucia, o que ela está preparando. Se ela está preparando alguma coisa especial para o nosso evento, que vai acontecer em setembro. Vai acontecer lá no Shopping Plaza, a Feira de Tendências, o Edding Day. E a gente quer contar com a presença dela. Claro que ela vai estar com a gente, porque ela já é uma parceira. A Glaucia, a gente já está chamando ela para tudo. E eu não tenho dúvida nenhuma que ela vai preparar uma coisa muito especial para apresentar lá. Diga aí, meu amor. Noivas é uma área que eu gosto, uma área que eu já trabalhei no passado com noivas. E qual noiva não quer estar linda no dia do seu casamento? Então, vamos preparar alguma coisa para elas entenderem em um momento em que elas devem, se quiserem, fazer alguma modificação corporal ou facial. E também nos cuidados básicos com os seus cabelos, com a sua pele, no controle do peso, para estar no dia, talvez um dos dias mais marcantes na vida da mulher, para ela estar uma rainha. É verdade, muito importante. Esse recadinho foi maravilhoso. A gente quer saber, só para a gente fechar aqui, Glaucia, as pessoas que tiverem interesse em fazer uma cirurgia plástica, você recomenda o quê? Onde que a pessoa deve se dirigir? O que ela deve procurar? Então, em primeiro lugar, eu recomendo que procure a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, se ela conhece um médico, se ela gostou daquele médico, procure informações e também no Conselho Regional de Medicina. Isso daí, a indicação de amigos, boca a boca e de médicos, parceiros, é muito importante. Mas também é importante você ter a certificação de que esse médico, ele tem uma boa conduta ética e profissional. É isso aí, muito obrigada, minha querida. Eu que agradeço. E agradeço a todos vocês. Um beijo no coração. Foi maravilhoso conversar com ela. Glaucia Zeferino, cirurgia plástica. Muito obrigada pela presença. Eu amei. Espero que vocês gostem de todas as dicas que a gente passou por aqui. Eu quero dizer para vocês, mais uma vez, antes de finalizar aqui, inscrevam-se no nosso canal, curtam o nosso vídeo, comentem aqui que é muito importante para a gente, para crescer o canal. E compartilhem com seus amigos essas dicas incríveis que a gente está passando aqui hoje. E eu quero agradecer mais uma vez a Glaucia e agradecer a vocês que estão nos assistindo. Mandar um beijo muito grande no coração de todos vocês. E tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!